Cibar Marajú Galera linda! Veneno, doce, galope No cano e sarrafição Segredos de miséria Sonhado preso do forão Eu e você Rolastes em meu peito Pontas de espadas Teus olhos cortam o serido Com o fio de navalha Destruindo o sonho Eu sou mero pau de arara Se a caminhada de forró A partida do Brasil Existe dois filhais Em sua fala mansa Um deles corre em mim